Bom dia, queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueda. Hoje eu trouxe para a gente uma coisa bem básica, conforme eu falei, que é começar a trazer. É uma questão de fração que envolve um pouco de regra de 3, da OBEMEP 2019. Mas antes de começar o vídeo, galera, vamos lá deixar aqui o like, se inscrever, quem não estiver inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as notificações. Assim você que me acompanha o canal não perde nem o vídeo, beleza? Precisamos bater a meta de 5 mil inscritos. Com a ajuda de vocês a gente chega lá. Bora comigo. É uma questão que envolve fração e um pouquinho de conhecimento de regra de 3. Por quê? Falo o seguinte, que Luísa pagou 4,50 por 3 oitavos do bolo. E João comprou o resto do bolo. Quanto João pagou pelo restante desse bolo? A primeira coisa que a gente vai ter que ver é que fração do bolo ele comprou. Se fala que a Luísa comprou 3 oitavos, quantos oitavos sobraram? O bolo inteiro pergou 8 oitavos. Menos os 3 oitavos que a Luísa comprou, sobraram 5 oitavos do bolo, que é o que João vai comprar. Agora a gente tem que fazer a seguinte regrinha de 3. 3 oitavos do bolo custam 4,50. 3 oitavos do bolo custam 4,50. O João comprou 5 oitavos. Quanto ele vai pagar pelos 5 oitavos? Ele vai pagar x. Então isso daqui ficou uma regrinha de 3, tá certo? 3 oitavos vão custar 4,50. 5 oitavos vão custar x. Então como que a gente faz? A gente só multiplica cruzado. Esse com esse e esse com esse. Então fazemos o seguinte. 3 oitavos vezes x é igual a 5 oitavos vezes 4,50. Agora olha só, para a gente não perder tempo, aqui tem uma igualdade. Eu tenho denominador 8 desse lado e denominador 8 desse lado. A gente já pode cortar, tá? Que é a mesma coisa que multiplicar o lado esquerdo por 8 e multiplicar o lado direito por 8. Por isso a gente já pode cortar esse oito com esse oito. Sobrou 3x igual a 5 vezes 4,50. Então pensa comigo aqui. O 3 está multiplicando o x. Então ele vai lá para baixo dividindo aqui. Vai ficar 5 vezes 4,50 sobre 3. Não dá para a gente dividir 5 por 3, uma conta exata. Vai dar uma dízima periódica. Mais 4,50 é múltiplo de 3, tá certo? 4,50 dividido por 3 a gente faz até de cabeça, né? Dá 1,50, tá certo? 1,50 vezes 3 dá 4,50. Então 4,50 dividido por 3 vai dar 1,50, né? x. A gente repete o 5 e 4,50 dividido por 3 vai dar 1,50. Então vai ficar 5 vezes 1,50. que é o preço que o João pagou. 5 vezes 1,50 vai dar 7,50. Para quem não gosta de fazer conta de cabeça? 1,50 é 1,50 é a mesma coisa. A gente multiplicar por 5, 5 vezes 5 dá 25. Bota 5,1,2. 5 vezes 1, 5,1,2, 7. Bota vírgula, tá? 7,5, 7,50 é a mesma coisa. 7,50 dá 7,50, né? Aqui, a letra D, tá? 7,50. Uma questãozinha bem básica para a gente trabalhar um pouquinho desse nosso conhecimento de regra de 3 de fração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que quem gostou, deixe aquele like para dar aquela força para o canal. Se inscreva que não estiver inscrito ainda. Contamos com a ajuda de vocês para batermos a meta de 5 mil inscritos, beleza? E deixe alguma coisa lá escrita no comentário sobre o que achou do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.